Música Foi aprovado pela Comissão de Finanças nesta semana um projeto de lei que cria a política de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos e similares. O objetivo é criar normas de funcionamento para as empresas que trabalham com sucata, como os ferros velhos, e assim combater os receptores desses produtos obtidos ilegalmente. O texto agora segue para a análise da Comissão de Segurança Pública. Segundo o autor, a ideia é que as empresas atualizem um cadastro de 4 em 4 meses junto à Secretaria de Segurança Pública. Aquelas que não cumprirem a regra poderão ser responsabilizadas. Na justificativa, o PL destaca o prejuízo financeiro causado às concessionárias de serviço público em razão dos furtos, uma conta que é paga por todos os consumidores. Outro projeto aprovado pela Comissão de Finanças prevê a criação do Programa Renda Mínima para os Cartórios de Registro Civil. A matéria pretende garantir a sustentabilidade financeira das unidades localizadas em todos os 295 municípios de Santa Catarina. Por fim, foi aprovado o PL que institui a Semana da Segurança Digital nas escolas estaduais catarinenses.